Olá, eu sou Estela Farina, sou diretora-geral da Norwegian Cruise Line, o grupo no Brasil Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Region 7 Seas, e é um prazer estar aqui falando para vocês. Olha, o luxo, a tendência do luxo, no meu ponto de vista, vai para uma experiência muito pessoal, ou seja, de acordo com a expectativa de cada um. É uma experiência, a gente sabe que o luxo, sem dúvida nenhuma, está sempre ligado a detalhes, à exclusividade, mas acho que também tem um toque muito pessoal, o que é o valor de cada um. Acho que todo mundo sente uma experiência de luxo quando ele percebe que algo foi pensado exclusivamente para ele, de acordo com a sua expectativa, de acordo com a sua preferência e necessidade. E aí, para contar um pouquinho do que a gente tem a bordo aí para esse público, né, começando com o Norwegian, o Norwegian, muitas vezes a gente é questionado com os navios de 4 mil toneladas, né, o que efetivamente de luxo, o que de exclusivo a gente tem para oferecer. E a gente tem para oferecer um espaço muito especial, é a nossa The Haven by Norwegian, que é um complexo, na verdade, que nós temos a bordo dos grandes navios, é um complexo de aproximadamente 58 cabines, onde esse cliente tem serviço de mandomo, serviço de conziage, tem piscina exclusiva, restaurante, prioridade na marcação dos passeios, enfim, ele está, é como se ele estivesse em uma grande cidade, com grandes atrações, com grandes atividades, inclusive noturna, mas ao mesmo tempo ele tem o seu canto, onde ele é tratado com exclusividade mesmo. Ao ser minha cruzes, a gente já passa para cruzeiros de dois portes, né, 680 passageiros, 1.250 passageiros, também com serviço inacreditável, uma cozinha super premiada, ambientes que fazem com que você se sinta realmente em casa, e a Region 7 Seas, que aí sim é a nossa 6 estrelas, né, a gente lançou, abriu, na verdade, para venda o 7 Seas Splendor, que começa a operar em 2020, mas já está aberto para vendas. E aí sim a gente tem um dos maiores espaços disponíveis, né, então os navios variam de 490 a 750 passageiros, os 750 passageiros poderiam facilmente acomodar 1.500 pessoas, mas ele acomoda a metade disso, porque o espaço também compartilhado acaba sendo um luxo, além de um serviço de 1.3 passageiros, passageiros por tripulante, ou seja, quase 1 a 1. Então, é isso que eu queria contar para vocês. Obrigada.